Oi meus amores, aqui é a Fab Fashion Mix pelo mundo, sou brasileira, moro na Áustria. No vídeo de hoje quero compartilhar com vocês, quero contar para vocês alguns hábitos muito estranhos dos austríacos. Então, vem comigo! Primeiramente, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. Se você é novo por aqui, se você é nova por aqui, eu te convido com muito carinho. Fiquem aqui com a gente, se inscrevam no canal, ativem o sininho para vocês não perderem mais nenhum vídeo. E também deixem o seu like, meus amores, deixem o seu gostei. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês algumas coisas assim muito estranhas que os austríacos fazem. Algumas coisas que fazem parte da cultura deles, que para eles está tudo des. E para nós, assim, algo assim que a gente, oh não, isso não rola. E a primeira delas é sobre a sauna aqui na Áustria. Ai, vamos lá curtir uma sauna, Fabi. Aqui na Áustria, a sauna, gente, é todo mundo pelado. É todo mundo ali, oh, do jeitinho que veio ao mundo. Todo mundo curte a sauna aqui, sem roupa, sem biquíni, sem sunga, sem shorts de banho, sem nada. Assim, oh, livres, leves e soltos. Algo que realmente foge um pouco, assim, da nossa cultura brasileira. A gente fica um pouco assim, nossa senhora, todo mundo vai ficar me olhando, será que isso dá certo? Será que eu vou me sentir bem? Então, assim, gente, eu não consigo me sentir à vontade. Eu não consigo me sentir assim, ai, está tudo certo. E isso é algo que para eles é bem normal. Não é que todo mundo fica te olhando, te observando. Não, gente, faz parte da cultura deles. Cada um no seu cantinho ali, de boa, relaxando, curtindo. Eles não ficam assim, oh, te cuidando com os olhos, te observando, assim, como você é, se você é diferente. Não, é realmente algo que faz parte da cultura deles. Então, e assim, gente, particularmente falando, eu não curto muito sauna. Eu acho isso algo assim, sei lá, não sou muito de ficar ali curtindo aquele calor, aquele ambiente. Eu já prefiro nadar numa piscina externa, aonde realmente me sinto um pouco mais livre. Não gosto daquela coisa fechada, abafada, sei lá. Eu não curto muito, mas isso é algo que aqui na Áustria o povo curte muito, mas muito mesmo a sauna. E principalmente num dia igual hoje, aonde temos neve fresquinha, aonde está frio, aí os austríacos vão para a sauna. E a segunda coisa que eu quero contar para vocês, que eu acho assim, algo meio estranho da parte dos austríacos, é que eles gostam de nadar nos lagos, pelados, peladinhos. Eles pulam dentro dos lagos, sem biquíni, sem sunga, eles gostam de nadar livres, sem roupas. Mas o que mais me chama atenção é que quando a gente vai numa piscina aqui na Áustria, e a gente vai, por exemplo, com os nossos biquinizinhos brasileiros, tiquinhos, lindinhos, fio dental, chama muita atenção e todo mundo fica assim, ó, te olhando. Aí você vai num lago e você vê aquelas mulheres saindo do lago, peladas, e tá tudo certo. Não dá para entender. Não dá para entender, gente. Sério, é uma cultura muito, mas muito diferente da nossa. Eles vão nos lagos, eles nadam pelados. Aconteceu que eu estive num lago com as minhas crianças, e a gente estava aí curtindo em cima de uma boia, e de repente, do meu lado, sai uma mulher, assim, ó, toda peladona, com os peititos de fora, e o Arthur olhou assim para mim e falou assim, mamá, olha aí, a mulher perdeu o biquíni dela, coitada. Ele achou que ela foi nadar e perdeu o biquíni dela dentro do lago. Eu disse, filho, é que aqui muitas mulheres gostam de nadar sem biquíni. Mamá, mas que estranho isso. Ai, mãe, eu não quero que você vai nadar assim, pelada, assim, com os peitos de fora. O meu filho falou isso para mim. Ele achou isso muito engraçado. Ele ficou um pouco espantado com aquilo ali, tá, gente? Então, assim, eu tive que rir, mas rir muito do jeitinho dele, inocente, amorzinho da minha vida. Ele falou para mim que ele não gostaria de ver a mãe dele nadando assim, saindo para fora do lago e todo mundo olhando os peitos, os seios da mamá dele. Mas para eles aqui, gente, é bem normal. Alguns deles até disfarçam um pouco. Algumas pessoas, elas realmente procuram nadar e ficar mais pelados, mais distante, assim, das pessoas. Mas outras, elas não se importam muito, não. Ali, ó, elas saem para fora do lago, já colocam o biquíni. Não é que elas ficam desfilando na sua frente, mostrando. Não, mas elas saem para fora da água, bem tranquilo, como se nada estivesse acontecendo. Sem biquíni, usa ali o biquíni e deita no sol e tudo certo. E isso é algo que realmente é muito normal aqui. Se você estiver num lago, de repente, você vai olhar para o lado e vai ver ali um peladão na sua frente. Uma peladona. E tudo certo. Os ostricos são assim. Eles são assim. E a terceira coisa que eu quero contar para vocês, que faz parte da cultura dos austríacos, eles não são de carregar guarda-chuva junto com eles. Sabe aquela chuvinha fininha, aquela chuvinha que realmente, ai gente, lambuza tudo o teu cabelo. Você está ali, fez uma escova, está com o cabelo bonito e vem aquela chuvinha, sabe? Chuva com neve e lambuza tudo o seu cabelo. A gente não gosta. Nós logo, hum, vamos de guarda-chuva. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de usar casaco com touca, justamente por causa disso. Então, eu já coloco a minha touca para não lambuzar, fazer aquela lambuzeira toda. E os austríacos? E as austríacas? Estão nem aí. Cai aquela chuvinha, está tudo certo. Eles não são de abrir guarda-chuva. Então, precisa chover com muita força, com muita vontade para eles realmente pegar e abrir aquele guarda-chuva. E, principalmente, quando neva, se eu vou para fora, gente, eu sempre procuro fechar a minha cabeça. Eu não gosto, sabe? Molhar o cabelo, fica aquela lambuzeira toda. Então, eu sempre procuro usar toucas. Depende de onde eu vou. Se eu vou dar uma volta na rua com as minhas crianças, às vezes eu vou de guarda-chuva, que os flocos de neve caem em cima do guarda-chuva, para mim não me molhar toda. E eles não. Eles estão de caminhar assim, ó, abertos. Muitos nem fecham a cabeça, não usam touca, não usam turbante. Vão para fora livres. Sabe, gente, eu já ganho dor de ouvido logo se eu sair daquele jeito que eles saem. E eles não. Para eles está tudo certo. Muitos austríacos aqui realmente pode estar muito frio. Eles não são de proteger os ouvidos. Também não são de usar muitas luvas. Eles são acostumados com o clima daqui. Eles são acostumados com a temperatura. Então, para eles, se está menos 5, menos 8, menos 10, alles egal. Passt gut. Perfeito. Está ótimo. Nós estamos no nosso mundo aqui. É assim mesmo que eu gosto. É assim que eles gostam. E para nós brasileiros, isso é algo assim, não dá. Eu já prefiro estar com as minhas luvinhas aí, com as mãozinhas quentinhas, ouvidos fechados, garganta ali, ó, bem protegido. Por quê? Porque eu não quero ficar doente. Eu não quero pegar um resfriado. E faz parte da cultura. Faz parte do organismo. Eles realmente são acostumados com o clima daqui. Eles nasceram aqui. Então, eu uso muito mais guarda-chuva aqui na Áustria do que os austríacos. Então, nós brasileiros, nós temos de carregar muito mais guarda-chuva. Eu coloco o guarda-chuva dentro da mochila do meu filho. Eu falo, filho, se tu sai da escola e está nevando muito forte, você vem para casa com o guarda-chuva. Às vezes, ele esquece do guarda-chuva. Ele chega em casa todo molhado, mas, claro, a roupa dele não passa a água, né? Porque é térmica. Ele realmente vem conversando com outro amigo, que é austríaco, que, assim, ó, nem sabe o que é um guarda-chuva. Ou seja, nunca usou, porque para eles está tudo certo. Chove, não chove, eles vão para fora se molhar. Cabeça molhada, sem toca. O meu filho sempre está de toca, porque eu procuro realmente cuidar muito deles. E eles não. Muitos amiguinhos do Arthur realmente estão aquele frio, gente. Aquele frio de congelar de manhã cedo. Eu vejo essas crianças indo para a escola, muitas delas sem toca. Elas nasceram aqui, elas são acostumadas. Não ficam doentes, fáceis, não sei. É realmente uma outra realidade. Mas eu quis compartilhar isso com vocês. Três coisas que são muito diferentes da nossa cultura brasileira. Eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Me escrevam aqui nos comentários se vocês gostaram desse vídeo. Se vocês querem saber mais. Porque eu tenho mais coisas para contar para vocês desse lindo país chamado Áustria. Então deixem o seu like, deixem o seu gostei. Me sigam também na plataforma do Instagram. Lá eu compartilho muitos looks do dia e muitas lindas paisagens com vocês. Um beijo bem grande no coração de cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!